Hoje são 10 de dezembro, sábado pela manhã, 2022. 10 de dezembro, sábado pela manhã, 2022. Mais uma equipe de Cuiabá, viemos para Ponto de Lacerda para o reboco da nova congregação que está no Brasil, em Ponto de Lacerda, com a equipe de 30 irmãos na van. Cheguemos bem, dormimos bem, comecemos o dia pela manhã, trabalhamos até agora, hoje e amanhã. E vamos seguindo em frente. Aqui está a velha congregação que fez a abertura 11 de novembro de 1982. Agora está fazendo a outra aqui, está construindo a outra enorme sala de oração aqui, a central. A nova congregação que está no Brasil, aqui em Ponto de Lacerda. Aqui é uma cidade boa, cidade de gente trabalhadora, honesta e potente, resistente. Está no acabamento ainda. Vou lá mostrar lá, correndo. Aqui está o refeitório, o refeitório é um dos irmãos que se alimentam aqui. Aqui está o irmão Carlos na equação de areia, o irmão Marcelo do Chapado Guimarães. Vamos em frente aqui, a velha congregação onde eu judei fazer em 1900, na década de 80. que fez a abertura em 11 de novembro de 1982. Olha lá, aqui vem o... Olha o feitio dela lá, olha. Aqui estão os irmãos aí na medição de areia. Os irmãos no reboco ali, olha. Rebocaram ali, fazendo reboco. Olha o irmão Marco, tudo bem? É, sim, irmão. Estou aqui mostrando aqui a nova... Nova congregação nova, Ponto da Sede. É isso aí, é isso aí. Aqui está a cobertura, um gesso, forro de isopor, né? Aí, olha. Estrutura metálica, estrutura metálica. Salão enorme, olha. Os irmãos lá trabalhando. Vamos fazer um vídeo curto, senão demora. Aqui é o azulejo. Fica soltando o vídeo aí, os irmãos aí. Fazer, os irmãos? É. Aqui é o Lucas. Lucas, o irmão ali, trabalhando no azulejo, no piso. Tudo bem, Luquinha? Vamos aí, né? Aí, vamos encerrar o vídeo, senão fica comprido. Acho que vocês vão assistir. Aqui é o amoste de fardo. Bebedouro d'água aqui. Banheiros. Aqui é o dormitório, secretaria. Tudo mais aí. A velha congregação e a nova congregação. Na década de 80, na década atual, 2022. 2022, 2022, na década de 80, 1980. Posso fazer uma xerifada aqui, irmão? Viva também. Uma xerifada aqui, o irmão trabalha aqui, honesto aqui, ó. Tá, tudo organizado. Xerifada, ferramenta aqui, capacete, tudo mais aqui, ó. Glória a Deus. Paz a Deus, Deus abençoe todos. Amém. Amém. Amém.